Ataque a creche em Blumenau podem receber alta hoje. Segundo nota do Hospital Santo Antônio, elas estão estáveis e passaram bem durante a noite. Por volta das nove horas da manhã de hoje, as crianças passaram por avaliação do setor pediátrico. Voltamos a falar dos manifestos pela reforma da Previdência em Paris. Manifestantes entraram em confronto com a polícia. A gente tem imagens ao vivo, direto de Paris. E tudo isso por conta dessa situação criada por Emmanuel Macron em relação à aposentadoria. A idade mudou e então os manifestantes foram para as ruas, a imprensa está no local. A situação está bem complicada. Daqui a pouco a gente fala com o Luca Bassani dessa situação no local. Porque a gente consegue ver pelas imagens, quem acompanha a gente aí pelo YouTube, inclusive, consegue ver o que está acontecendo neste momento. A polícia em confronto total com os manifestantes que entraram em confronto com protestos contra a reforma da Previdência. Sindicatos aí do país realizam greves após o fracasso das negociações com o primeiro-ministro. As imagens são impressionantes. Para quem acompanha a gente pode ver isso, medo de até mesmo uma tragédia acontecer, porque um tumulto muito grande, as paralisações começaram quando o presidente Emmanuel Macron aumentou a idade mínima da aposentadoria de 62 para 64 anos. A gente continua acompanhando de perto essas manifestações. Olha só, gente, é impressionante. A gente está usando aí bomba de efeito moral para conseguir afastar os manifestantes também. A gente tem fogo, atiaram fogo ali em armações de alumínio, como a gente pode ver. Muitos usam máscaras para se proteger, para conseguir respirar. Inclusive, os próprios manifestantes já foram preparados para essa situação. Cinegrafistas, repórteres também com capacete, com proteção, se escondendo ali em pontos, em locais estratégicos. Mas a gente vê uma fumaça muito grande, ateando fogo em alguns locais também. E a todo momento, a polícia avançando, tentando conter os manifestantes, que não aceitam essas paralisações que aconteceram. E também sobre o fato, mais uma vez, do aumento da idade mínima da aposentadoria de 62 para 64 anos. É que a gente consegue ouvir aqui do estúdio, você aí de casa, bem baixinho, mas há gritos, palavras de ordem, a polícia pedindo a todo momento para que os manifestantes se afastem, que parem com essa mobilização, que já está sendo violenta e não mais pacífica. É uma manifestação que agora conta com apoio ali de toda a polícia. Seria, digamos, uma tropa de choque que agora entra em ação ali em Paris. Muita correria o tempo todo, agora eles começam a se movimentar. E ninguém está respeitando o pedido da polícia. Eles não param em nenhum momento. Algumas pessoas tentam se proteger, mas a correria é grande. Até mesmo nas imagens, a gente percebe que os cinegrafistas, as imagens balançam muito por conta da correria. E isso deve levar algumas horas aí, porque muita gente está nessa manifestação e eles não param em nenhum momento. A gente torce aí para que não aconteça nenhuma tragédia, feridos, nada disso. Eu acredito que depois dessa manifestação vem um balanço oficial do que de fato, o que aconteceu e como começou esse confronto. Até então, a manifestação estava tranquila, mas precisou então aí a ação da polícia, que não teve jeito. Cristiano, por favor, a sua avaliação a respeito dessa cena que a gente acompanha aqui juntos. Vilela está com a gente? Cristiano, me ouve? Diretor, pode falar comigo? Ah, ele caiu. A conexão do Cristiano caiu. A gente segue então aqui mostrando essas manifestações. A gente só precisa levantar aqui qual área específica que está acontecendo isso em Paris agora, porque tem muita gente, muitos manifestantes e muitos policiais também. Bombas de efeito moral a todo momento. A gente vê idosos, gente, participando dessa manifestação em meio ao confronto. Policiais ali, extremamente preparados para tentar conter, mas eles não estão conseguindo, na verdade, porque os manifestantes ali não cessam em nenhum momento. Ao momento em que a polícia avança, os manifestantes também. Olha só, muitas bombas de efeito moral. Vilela, me escuta agora? Vilela está com a gente? Vilela, comenta então, por favor, Vilela, essa situação aqui junto comigo. Exato, Elisangelo. Olha, realmente, a situação na França, ela está absolutamente grave, né? Os conflitos estão cada vez tornando uma situação de maior latência e gerando o confronto, inclusive físico, como podemos perceber dessas imagens. É importante a gente destacar o seguinte, né? Nós temos aí uma proposta de aumento, um aumento que talvez para nós, aqui do Brasil, possa parecer até um aumento pequeno, de 62 para 64, mas esse aumento está gerando um grave reflexo dentro da realidade da sociedade francesa. Por quê? Porque se coloca muito que essa seria uma primeira reforma de diversas outras reformas posteriores que poderiam haver a retirar direitos sociais, direitos trabalhistas, previdenciários da sociedade e dos trabalhadores da França. E com isso, acontece que esses movimentos acabam levantando a bandeira de que não se pode admitir nenhuma mudança, porque uma vez se admita uma mudança, logo mais vira a segunda, logo mais vira a terceira. No entanto, nós temos que ter a clareza de que não precisa realmente de grande conhecimento da realidade francesa para perceber que, de fato, essa idade de 62 anos, ela está muito fora da realidade de um país economicamente forte como a França e que tenha uma longevidade grandiosa como a França. Hoje em dia, no cenário atual, a manutenção dessa idade é inviável, o aumento de aposentados franceses tem sido bastante significativo e hoje em dia as contas públicas não têm a menor condição de serem fechadas diante de uma situação como essa. Então, é fundamental que haja essa reforma. Agora, vai depender realmente de uma capacidade de negociação com a sociedade para que venham a compreender essa reforma e, eventualmente, mantenham, que se mantenham outras garantias, outros benefícios para a sociedade francesa. que as centrais sindicais pedem a retirada da reforma que aumenta essa idade aí da aposentadoria a partir de 2030 e antecipa para 2027 a exigência de contribuição por 43 anos e não 42 como atualmente para que o trabalhador tenha direito a uma pensão integral, digamos assim. O Luca Bassani está com a gente. Luca, essa situação, em que ponto essa manifestação acontece, esse confronto acontece? A gente vê que no centro de Paris todos os manifestantes já começam a se aglomerar e também confrontos com a polícia já são observados. Lembrando que na semana passada, quando as primeiras manifestações começaram a acontecer e ganharam um caráter mais violento, nós tivemos, inclusive, manifestantes atiando fogo na prefeitura de Bordeaux, uma das cidades mais importantes aí no oeste do país, então, cenas de violência. O governo disse que havia black blocs infiltrados nas manifestações causando vandalismo, não só nos prédios públicos, mas também em outras lanchonetes, em lojas, quebrando vidraças, caixas eletrônicos, então, uma situação de violência. Inclusive, o ministro do interior anunciou um aumento da força policial para 13 mil homens e mulheres a mais durante as próximas semanas, o que inclui também essa semana para tentar conter essa onda de violência, que é algo que, infelizmente, se tornou corriqueiro nas manifestações francesas. A gente vê que o presidente Emmanuel Macron, como foi reeleito o ano passado, ele não teme o impacto eleitoral que isso pode alcançar, e exatamente como o Cristiano Villela estava dizendo agora há pouco, é uma reforma muito necessária, segundo não só membros do governo, mas também as outras instituições da União Europeia. A França é um país com uma expectativa de vida muito alta, acima dos 80 anos, é um país que não está adequado aos demais padrões europeus nas questões previdenciárias, se nós considerarmos que Itália tem 67 anos de idade mínima para se aposentar, portanto, 5 anos a mais do que a França atualmente, a Alemanha de 65, 66, Holanda, Portugal, Espanha, até mesmo os países da Europa Oriental, do leste europeu, também tem idades todas superiores a 62 e é uma reforma necessária de natalidade dos países europeus, porque se nós tivéssemos uma longevidade alta, ao mesmo tempo que pessoas continuam nascendo e jovens continuam entrando no mercado de trabalho e contribuindo para o sistema previdenciário, não seria um problema tão grande quanto é na Europa, onde a porcentagem de pessoas com 2, 3 filhos é muito baixa, mais ou menos a taxa de fertilidade é 1,4, 1,6 filhos por mulher, o que não é suficiente para manter esse mesmo nível no bem-estar social. O presidente Macron sofre mais uma vez forte pressão, lembrando que no começo do seu primeiro governo houve aquela questão dos coletes amarelos por interferências no preço do combustível, também muita violência nas ruas, o que nós observamos também agora mais uma vez. O governo argumenta que a reforma é necessária para sustentar a previdência, é algo cada vez mais difícil diante da queda na proporção entre trabalhadores ativos e aposentados. É importante a gente falar sobre isso também, né? É, com certeza. A gente vê, o próprio presidente Macron, na semana passada, deu uma entrevista em cadeia nacional e ele disse que não se sente feliz em fazer essa reforma, que seria muito mais fácil fazer como seus antecessores e varrer para baixo do tapete uma questão econômica tão importante para não ter nenhum tipo de confronto com as centrais sindicais e com a sociedade civil como um todo, mas que é extremamente necessário, porque quando ele assumiu a presidência, no seu primeiro mandato, haviam só 10 milhões de pessoas aposentadas. Hoje, são 17 milhões e logo mais, no final dessa década, serão 20 milhões. portanto, quase um dobro do número de aposentados em cerca de 10 anos, 12 anos, o que se torna insustentável com poucas pessoas contribuindo, menos pessoas contribuindo. Lembrando que a carga tributária na França e na Europa como um todo, ela é bastante alta, 30%, 40%, pode chegar até o imposto de renda em alguns países, 50%. Portanto, as pessoas esperam ter esse retorno, desse benefício quando se aposentam, mas para que haja um equilíbrio, é necessário que o número de contribuintes seja maior do que o número de beneficiados, o que acaba entrando em outras questões demográficas, o que torna o problema ainda mais complexo em um país com as questões migratórias, com as questões de natalidade, como eu disse, o que não facilita em nada a vida do seu governo, também no parlamento, que é um governo minoritário, se olharmos no aspecto legislativo, o presidente Emmanuel Macron, ele tem uma coalizão que é relativamente fraca comparada com outras legislaturas e tudo indica que caso os partidos de esquerda e extrema-esquerda conseguirem maior apoio popular ou até mesmo mudar a cabeça de algumas outras forças dentro do parlamento, ele poderia sofrer um voto de desconfiança no aspecto legislativo e aí a primeira-ministra, Elisabeth Borne, deveria deixar o cargo, enfim, há uma série de outras complicações políticas que isso pode representar, lembrando que na França o mandato é de cinco anos, Macron foi reeleito o ano passado, também em abril de 2022 e portanto permanece até 2027, seriam quatro anos de dificuldades legislativas caso ele não chegue a um acordo com a sociedade, com as centrais sindicais durante as próximas semanas, os próximos meses. Cristiano, só pergunta para o Luca que acompanha de perto essa situação. Luca, um questionamento que às vezes presenciando esse tipo de imagem me tem passado é traçar um paralelo com relação ao episódio dos coletes amarelos que pudemos presenciar recentemente na França. Me parece que naquele contexto tínhamos um movimento mais vinculado às bandeiras à direita dentro do espectro político e agora me parece temos um movimento mais vinculado às bandeiras à esquerda. Como você vê isso e você consegue identificar alguma influência política eleitoral já pensando eventualmente num futuro eleitoral, num futuro político, numa sucessão de Macron na França? É uma análise muito interessante que você fez, Cristiano, porque realmente no episódio dos coletes amarelos apesar do aumento no preço do combustível afetar a população como um todo a justificativa do governo é a necessidade de fazer com que aquelas pessoas que utilizem-se mais da gasolina, dos combustíveis fósseis pudessem pagar proporcionalmente para que depois isso fosse retornado à sociedade em iniciativas verdes que geralmente são pautas associadas à esquerda preservação do meio ambiente as questões ambientais e de redução dos combustíveis fósseis. Nesse caso nós vemos que seria não a perda de um direito social mas o atraso de quando as pessoas poderiam ter acesso a ele no quesito previdenciário com a mudança de dois anos. Mas o presidente Emmanuel Macron que é considerado por muitos europeus um presidente centrista mas voltado ao mercado nas pautas econômicas e até mesmo social pelo seu background pelo seu histórico de ter sido parte do partido socialista ele acaba tendo que recorrer a forças tanto da esquerda quanto da direita no parlamento para aprovar diversas pautas já que ele mesmo também transita entre pautas de esquerda e direita quanto a sucessão aí fica sempre uma pergunta porque os partidos tradicionais na França se nós formos observar desde a segunda guerra mundial a França golista os partidos de direita tradicional perderam completamente espaço nas últimas eleições exemplo de Valérie Precresse que não conseguiu nem chegar na quarta posição ela que representa a direita centro-direita tradicional enquanto que os partidos de esquerda tradicional também com os socialistas que tiveram por exemplo o François Mitterrand ao longo da sua história como um grande nome não conseguiram também chegar ao segundo turno e a gente vê que a polarização ficou então entre o centro com o Macron e os partidos de direita bem conservadora considerado até como extrema direita de Marine Le Pen que tende a ser uma das principais candidatas para a próxima eleição e seu partido fortalecido com essa essa debandada dos partidos tradicionais e sendo o Macron uma das opções viáveis estando com alta impopularidade agora não sabemos se isso permanecerá durante os próximos quatro anos isso torna a posição ainda mais frágil de um possível sucessor dentro do partido de Macron que ainda sofre para escolher qual a sua ideologia porque está sempre transitando como eu disse em pautas diferentes dentro da esquerda e da direita e a gente ainda falando sobre essa manifestação levando números levantando também números só em 2021 as despesas com pensões custaram quase 14% do PIB francês aos cofres públicos quase o dobro da média dos países da organização para cooperação e desenvolvimento econômico e ainda segundo um relatório de especialistas encomendado pelo governo essas despesas podem ainda levar a um déficit de 10 bilhões de euros por ano entre 2022 no tempo a 2032 mesmo com a mudança Luca a idade mínima para aposentadoria na França ainda é a mais baixa que é de vizinhos europeus como a Alemanha Reino Unido Reino Unido Bélgica Holanda Espanha e Itália onde aí ela tem ela vai variar entre 65 e 67 anos é isso? é exatamente aqui na Alemanha ela varia de 65 anos e acho que 8 meses até 67 dependendo de algumas questões de qual setor se trabalha de qual estado se mora e a França acaba sendo um país também um dos poucos que concede a aposentadoria integral para quase todos os setores a gente vê que realmente os aposentados na França em comparação com vários países do mundo tem certas vantagens e portanto não estariam dispostos a essas mudanças lembrando que a mudança não é só na quantidade de anos que são necessários para a contribuição acontecer e se ganhar a aposentadoria integral de 42 para 43 anos portanto o acréscimo de um ano e isso deverá ser modificado até 2027 como também a mudança de 62 para 64 anos sendo a idade mínima da aposentadoria e essa mudança sendo implementada em 2030 portanto a gente vê que não é algo para agora mas as centrais sindicais que tem muitos jovens nos seus movimentos e também diversos outros setores sociais aproveitam que agora talvez seja a chance mais fácil de mudança e fazem as organizações dessas manifestações até o final do mês de abril deverá ser analisada pela Suprema Corte da França se o fato de ter sido aprovado por decreto ou não tem precedentes legais e pode continuar antes de se tornar oficialmente uma lei então as centrais sindicais buscam fazer essa pressão durante todo o começo do mês de abril até mais ou menos dia 15 que é quando teremos essa votação essa decisão da Suprema Corte melhor dizendo e aí saberemos qual será o futuro e se eventualmente dentro do parlamento também as forças de centro e de esquerda vão tentar fazer algum tipo de mudança para trazer essa pauta novamente em discussão ou até mesmo votar a desconfiança do governo e dos ministros de Emmanuel Macron uma questão muito complexa e que ainda vai dar muito o que falar aqui na Europa durante esse ano de 2023 Luca muito obrigada pelas suas informações e você volta daqui a pouquinho decretos